Música Olá minha gente Olha, antes de mais nada Deem o like Inscrevam-se Vejam minhas outras redes sociais Por favor, hein? Conto com vocês Bom, eu ganhei um presente E veio esse papel Curadinho que eu achei o máximo Então hoje Eu vou usar Esse papel na obra Pra gente ver o que vai rolar Tá? É uma experiência, uma experiência que eu estou fazendo com vocês E vamos lá Escolhi vermelho, preto Dourado e branco Tá? Eu vou começar com o derramamento branco A cita está um pouquinho suja Mas aí não tem problema Porque vai tapar Minha gente Vocês querem saber um negócio? Eu Como artista Finalizando essa obra Percebi que ela já está finalizada Se eu colocasse, intervir com qualquer outra coisa O papel Ela vai perder Tanto a obra, o conjunto Como até o papel, né? Porque está bonita ela assim Eu não vou intervir Isso é muito do artista O artista tem que sentir E tem que perceber Na obra dele Quando ela está completa Ou quando ela está faltando Tem coisas minhas que ficam Um tempão Até uma hora que eu mexo nelas E finalizo Essa aqui pra mim está finalizada Não precisa de mais nada Reforçando Sigam-me Nas redes sociais Olhem o like Assistam até o final Que me ajuda muito E compartilhem Vamos juntos Nessa grande empreitada Que é a arte Até mais Até mais